Bom dia, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias. Hoje eu venho apresentar para vocês, pessoal, esse ótimo imóvel. Dá uma olhada que é um apartamento bacana, bem arejado, bem iluminado. Então, pessoal, não perca essa oportunidade, hein? A vista aqui também é bem tranquila. Tem uma ótima localização. O imóvel se encontra aqui no São Pedro, em Osasco. Um bairro bem tranquilo, pessoal. Bem complexo também. Aqui na região nós temos bastantes mercados, padarias, pontos de ônibus. A localização aqui é top. Cozinha aqui também bacana. Ao lado temos área de serviços. Um vidro show aqui, ó. Fazenda divisória dos dois ambientes. Deixando mais reservado. Um ambiente bem aconchegante, hein, pessoal? Não perca essa oportunidade. O preço aqui também está bem acessível. Aqui no corredor temos os quartos. O banheiro. O banheiro aqui completo, com box. Bem bacana. Aqui ao lado temos o primeiro quarto. Bacana, hein? E ao lado, pessoal, por último, temos o segundo quarto. Bom, pessoal, e é isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E para mais informações, entre em nosso site e agende uma visita conosco. E estaremos aguardando. Até mais! E é isso.